Quando o amor é verdadeiro, ele não é passageiro A entrega é por inteiro, na total felicidade Tô curtindo essa paixão, dividindo essa emoção Com você que ganhou o meu coração Eu não vejo a hora da noite chegar, pra gente de novo se encontrar No nosso cantinho, naquele lugar, onde a gente fez amor Clarão da lua, na luz do luar Seu beijo gostoso, com sabor Ao seu lado pra sempre eu quero ficar É você, a luz que ilumina meu viver Te amo demais, é pra valer É você, a luz que ilumina meu ver Meu desejo maior, meu prazer Quando o amor é verdadeiro, ele não é passageiro A entrega é por inteiro, na total felicidade Tô curtindo essa paixão, dividindo essa emoção Com você que ganhou o meu coração Eu não vejo a hora da noite chegar, pra gente de novo se encontrar No nosso cantinho, naquele lugar, onde a gente fez amor Clarão da lua, na luz do luar Seu beijo gostoso, com sabor Ao seu lado pra sempre eu quero ficar É você, a luz que ilumina meu viver Te amo demais, é pra valer É você, a luz que ilumina meu viver Te amo demais, é pra valer É você, é você, é você É você, a luz que ilumina meu viver Te amo demais, é pra valer É você É a luz que ilumina meu viver Te amo demais, é pra valer É você, a luz que ilumina meu viver Seja maior, meu prazer É você, é você É você Você